Gupu, aqui é o Mr. Groves, direto da zona sul de São Paulo, Jardim Míria e vim aqui pra dar o recado, seguinte, esse negócio aí do STF contra o PCO, tá erradíssimo, parceiro os caras aí tão atrasando do lado do único partido que tá falando a verdade aqui nesse ano diferente a essas eleições, o negócio tá errado, tá todo mundo sabendo disso, tá todo mundo repudiando inclusive eu também que vim aqui deixar explícito meu total repúdio contra essas ações do Alexandre de Moraes e da turma do STF a gente não vai deixar isso barato e a gente vai ir atrás dos nossos direitos, pode crer?